Música Bem equipe, estamos aqui? Música Bem equipe, estamos aqui para fazer a maior Black Friday de todos os tempos Preciso de ideias diferentes e que realmente impactam Mestre, a Black Friday tem que ter um desconto Vamos fazer um desconto top Boa Claudio, desconto todo mundo faz Mas precisamos de mais ideias Mestre, se a gente lançasse um novo projeto não seria uma boa ideia? Beleza, mas seria qual projeto? O que a gente tem de pronto? Então mestre, o que a gente tem em fase de acabamento Está sendo concluído é o Corsel Seria uma boa ideia Boa Vanderlei, nós vamos lançar o Corsel Mas eu estou sentindo que falta alguma coisa Algo que mexe com as emoções, que mexe com o coração Alguma coisa para você envolver a família Os netos, os filhos Mestre, veja bem E se nós elaborássemos uns projetos simples, bonitinhos de fazer, que agregue a família Que a família participe, coisa fácil Miniaturas simples que vão envolver toda a família para trabalharem neles Infantis, bem infantis mesmo, para criança Boa Ferrugem, mas e como que a gente vai chamar isso? Mestre, e se a gente chamasse de Mestre Kids? Boa Claudião, Mestre Kids Mestre, e se a gente lançasse um treinamento de vendas? Para que o pessoal aí pudesse vender mais nesse final de ano Ótima ideia, Mestre Everson Acho que agora essa é a sereja do bolo Nós podemos chamar de... A gente precisa de um nome bom Um nome que remeta a nós e que faça os nossos alunos empolgados Então a gente chamar de... M-A-R M-A-R, Vandrei? O que que seria isso? Que sigla é essa? Explica melhor para nós aí Para que os nossos alunos possam entender melhor M-A-R Método Acelerador de Venda Simplesmente a gente vai ensinar do zero os nossos alunos Até eles pesquisarem seus primeiros mil reais por mês vendendo carro O que que vocês acham? Eu gostei É Vamos lá sim Vamos embora Só no gato É isso pessoal Acho que temos todos os ingredientes para fazer a maior Black Friday de todos os tempos Bora lá time Prepare-se Porque esta vai ser a maior Black Friday do Mestre dos Carreiros de todos os tempos Bora lá time Agora todo mundo já tem a sua missão Nós vamos fazer a maior Black Friday de todos os tempos E no próximo dia 11 começa Bora fazer carrinho Bora fazer carrinho Bora fazer carrinho